Olá, tudo bem com você? Quero ver aqui uma notícia que eu veiculei, que eu reproduzi em meu blog outra leitura.com.br e depois um breve comentário. Nova resolução do Ministério da Saúde trata terreiros como complementares do SUS, o Sistema Único de Saúde. E a notícia diz o seguinte. Em um trecho polêmico da resolução 715-2023, aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, o CNS, em julho deste ano, chamou atenção a proposta de tratar terreiros, terreiras, barracões, casas de religião como, aspas, equipamentos, promotores de saúde e cura, complementares do SUS, fecha aspas. No que diz respeito ao tratamento dos locais de culto de religiões como a Umbanda, a resolução propõe em seu artigo 46 o seguinte, abre aspas, reconhecer as manifestações da cultura popular dos povos tradicionais de matriz africana e as unidades territoriais tradicionais de matriz africana, terreiros, terreiras, barracões, casas de religião, etc., como equipamentos, promotores de saúde e cura, complementares do SUS. No processo de promoção da saúde e primeira porta de entrada para os que mais precisavam de espaço de cura para o desequilíbrio mental, psíquico, social, alimentar e, com isso, respeitar as complexidades inerentes às culturas e povos tradicionais de matriz africana, na busca da preservação, instrumentos esses previstos na política de saúde pública, combate ao racismo, a violação de direitos, a discriminação religiosa, dentre outras, fecha aspas. Juristas evangélicos criticaram, em especial, a oferta de hormônios para menores, parece que agora querem reduzir para 14 anos o início da terapia hormonal, e o tom político ideológico das proposições, diferentemente do posicionamento técnico-científico, que se espera de um órgão de saúde do Estado, abre aspas, a resolução número 715-2023, promove políticas públicas nefastas com graves efeitos danosos contra a população brasileira, especialmente às crianças e aos adolescentes, em caso de sua implementação. Dentre essas, ressaltam-se as recomendações pela redução da idade de início de hormonização para 14 anos, é isso mesmo, para 14 anos em tratamentos de transição de gênero, e pela legalização do aborto e a legalização da maconha no Brasil. Como forma de combate às desigualdades estruturais e históricas, diz a ANAJURI, que é essa associação de advogados, juristas evangélicos aqui no Brasil. Os juristas evangélicos, assim, concluem que o documento promove publicamente pautas contrárias à proteção constitucional à vida e à infância, bem como em direta oposição às leis vigentes no país. Eu conversei com alguns advogados, especialmente com um que é especialista em liberdade religiosa, e pude verificar a preocupação que eles têm com relação a essas decisões que vêm sendo tomadas. Inclusive, um deles me enviou algumas informações que compuseram a seguinte nota. Existe aí uma quebra da laicidade do Estado, ou seja, o Estado tem que ser laico. Ele não pode favorecer essa, aquela ou aquela outra religião laico. Não quer dizer também que seja um Estado ateu, mas um Estado laico que não tem nenhuma preferência religiosa. Essa decisão, então, envolve uma quebra de laicidade do Estado, pois teria que haver, no mínimo, uma acomodação isonômica com relação às demais religiões. Também como complementares do SUS e promotoras da saúde, tais como centros de recuperação de toxicômanos das igrejas evangélicas e demais entidades religiosas ligadas a ações de saúde, centros de vida saudável adventistas, por exemplo. Mas a norma equipara apenas os centros de umbanda e terreiros como complementares do SUS, o que é inconstitucional pela quebra da isonomia e da laicidade. O Conselho de Psicologia, por exemplo, veda o tratamento psicológico com base em princípios e dogmas religiosos, o que apenas evidencia a ilegalidade dessa nova norma do SUS. De fato, os psicólogos não podem envolver religião em seus tratamentos, porque isso, segundo o Conselho, seria uma espécie de violação também do Estado laico ou, enfim, da prática psicológica. Embora saibamos que sim, a religião, a espiritualidade, é um componente importante na vida humana. Mas quando o assunto é cristianismo e parece que existe uma implicância, uma perseguição aí velada, muitas vezes, unicamente à religião cristã. Então fica aqui o registro, uma resolução que, nesse caso, vem violar o Estado laico. E é importante, sim, que se promova sempre a separação entre Estado e Igreja. Os adventistas, historicamente, defendem essa premissa de que o Estado e a Igreja não podem dar as mãos, devem permanecer separados. Deus, sempre que houve uma união entre Estado e Igreja, isso foi ruim para minorias religiosas, para aqueles que não concordavam com as determinações da Igreja ou da religião dominante. Deus nos ajude, possamos ter liberdade para continuar pregando o Evangelho, que é o que realmente nos interessa, né? e com respeito, né, respeito a todas as pessoas, a todas as crenças, mas temos a liberdade suficiente e necessária para pregar o Evangelho, pregar a Palavra de Deus enquanto Jesus não volta e que Ele venha logo. Esse é o nosso grande desejo. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Um abraço para você.